Tudo certo e arranjado. O mercado foi construído pelo engenheiro que apresentou, segundo a Câmara Municipal, a melhor proposta ao Sr. Miguel Asmussen. No dia 22 de fevereiro de 1887, a construção foi concluída. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal, decolando o drone no centro de Piracicaba, em frente ao mercado municipal, e neste vídeo vou contar para vocês a história deste mercado central. Vamos passando sobre a Rua Governador, antiga Rua do Comércio. E se você ainda não se inscreveu no canal Drone Legal, se inscreva. Isso ajuda muito o canal a crescer e sempre trazer conteúdos como esse para você. Mas vamos lá, vamos voando aqui e contando a história para vocês. O mercado municipal de Piracicaba foi inaugurado no local onde ainda hoje se encontra, no dia 5 de julho de 1888. Mas a grande luta para construí-lo, por iniciativa e persistência da Gazeta de Piracicaba, começou em 1882, na edição de 12 de agosto daquele ano. Era proprietário e redator daquele hoje histórico jornal Joaquim Borges da Cunha, que propunhava pela construção de um mercado, uma falta, falta grave, de que se ressentia a cidade. Em 1882, Piracicaba era uma das maiores cidades do estado de São Paulo em população, tendo, para efeito de cobrança de impostos, 1.128 casas. Se não havia um mercado central, como era o abastecimento da população naquela época? Havia umas cates que iam de porta em porta oferecendo seus produtos, e também os chamados quartos, que eram alguns cubículos espalhados pelas principais ruas da cidade. Na Rua da Palma, atual Rua Tiradentes, também na Rua dos Pescadores, atual Rua Prudente de Moraes, especialmente. Era uma confusão só, mascates, escravos, tropas de soldados, vendedores e compradores de escravos, animais de cargas em atropelos, amolecada, donas de casa, era uma confusão só. A Gazeta estava certa, era necessário a construção de um mercado. A discussão durou seis longos anos, e o responsável para tornar realidade o apelo da Gazeta foi o então vereador Manuel de Moraes Barros, que assumiu a ideia e comandou a luta. Todos os interesses entraram em jogo. A ideia original era construir o mercado na cadeia velha. A Praça 7 de Setembro dos Tempos Modernos, onde estaria hoje o Coreto do Jardim, onde hoje é a Praça José Bonifácio que conhecemos, diante da Rádio Difusora. Depois, o Largo do Gavião, atual Praça Almeida Júnior, por onde está a Pinacoteca, entre as ruas São José e Moraes Barros, antiga Rua Direita. Até melhoramentos, como o rebaixamento das ruas, começaram a ser feitos, mas não deu certo, o terreno era muito pedregoso. Daí, começou a disputa, construir o mercado onde atualmente está, em terreno da Rua do Comércio, atual Rua Governador Pedro de Toledo. No canto da Rua Esperança, atual Rua Dom Pedro II, de propriedade de Maria Josefa de Camargo e de João Comado Engelberg. Nova confusão. Foi um industrial Engelberg, um dos pioneiros da indústria filha-cicabana, não queria vender o seu terreno. Então, Jacó Dill ofereceu um terreno de sua propriedade na Rua da Palma, atual Rua Tiradentes, Esquina da Rua do Conselho, atual Rua Regente Feijó. Mas o terreno era insuficiente para o mercado. E, por outro lado, a Câmara Municipal estava comprometida com Dona Maria Josefa. E, a exemplo do que ocorre ainda hoje, os comerciantes começaram a brigar. O pessoal da Rua da Palma, a atual Rua Tiradentes, queria o mercado naquela área. E o pessoal da Rua do Comércio, a atual Rua Governador Pedro de Toledo, lutava para que o mercado fosse construído em suas imediações. Então, parece ter-se consolidado o prestígio dos comerciantes da atual Rua Governador, a antiga Rua do Comércio. O mercado iria ser construído lá, mesmo no encontro da Rua do Comércio com a Rua Esperança. Tudo certo e arranjado. O mercado foi construído pelo engenheiro que apresentou, segundo a Câmara Municipal, a melhor proposta ao senhor Miguel Asmussen. No dia 22 de fevereiro de 1887, a construção foi concluída. Mas para o mercado funcionar, faltava um regulamento, que foi elaborado por Prudente de Moraes e Paulo Pinto. E o regulamento somente ficou pronto no ano seguinte, em 1888. Atualmente, o mercado municipal tem uma história que se mistura com a dívida Cicaba, mostrando a força que a imprensa tinha já naquela época, além do interesse da população em ter esse benefício, já que o jornal retratava a necessidade dos moradores piracicabães. A longa trajetória do mercado municipal de Piracicaba permitiu que a cidade se consolidasse, além de oferecer aos habitantes, uma grande variedade de produtos, os quais podem ser encontrados em diversos boxes, que lá estão há décadas e até mesmo séculos, cujas atividades são, por vezes, continuadas pelos familiares dos comerciantes. Nesse sentido, o mercado municipal de Piracicaba é uma grande família. Desde sua fundação, o mercado municipal é um ponto escolhido pelo público da cidade e da região. Assim como por turistas, pelo fato de ser considerado o marco comercial de Piracicaba e por oferecer produtos diferenciados, raros e de excelente qualidade. Trata-se de um centro de compras completo com hortifrutis, açougues, mercearias, pastelarias, docerias, peixaria, especiarias, gastronomia, floricultura, artesanato, tabacaria, pesca, empório, massas, laticínios, grangeiros, pet shop, utensílios domésticos e religiosos. É isso aí, galerinha! Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, nos dê a honra de ter você aqui. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, galerinha! Um abraço e até o próximo voo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho